Chora e chora como um peso Quando me vejo não bombezo Ignoro o óleo e nem aqueço Só que é para eles não ligueço Chora e chora como um peso Quando me vejo não bombezo Ignoro o óleo e nem aqueço Só que é para eles não ligueço Nowadays só que é pausa não bombezo Ainda me lembro quando pausava com lamehoes Não tinha guita mas sempre andei de lambos E os que criticam vão todos para o meu death note Eu jogo por tudo, eu sei vou vestir designer Já dizia ao Phoenix não vou morrer nessa praia Ninguém nos ajudou para eles fomos a cobaia Prosper sou rei, minha team só cospe é fire Eu só quero ter cinquenta mil on my neck And nowadays all these guys they call me down Azar de todos é que eu vim agora vou ficar Na mesma humilde agora eu sei que eu vou vingar A minha team só cospe é fire Eu quero mais ou quero um lambo Quero mais ou quero um lambo Chora e chora como um peso Quando me vis não bombezo Ignoro o óleo e nem aqueço Só que é para eles não ligueço Chora e chora como um peso Quando me vis não bombezo Ignoro o óleo e nem aqueço Só que é para eles não ligueço Peso ou bima tô confuso ao cast Vim o cara ser bebido numa brown bag Hipóppers dão raiva também dão stacks É isso ou hustle qual é o trope somdré? Mas sem ti muito eu sou a lei Sou ripper vier hoje eu vou a bem Gotta get a damn jay não dou a jays Querem buzz tem que gozar com a nossa lane Moe mas eu tô na estrada Life já não é só cacém Roupas tens, notas tens, nossa o game é a nossa way Até pássaro já viu niga dropa bem Eu sou coca 100, corta 100 Notas bem que chocaleem Tô frio bitch, já não sou tropa com fio clip Gira as catota a fio e geram com toda a força um rio nele Tô frio bitch, tô frio bitch, põe frio nele Ué ué Chora e chora como um peso Quando me vis não bombezo Ignora o ódio e nem aquece Só quer bottles não liguece Chora e chora como um peso Quando me vis não bombezo Ignora o ódio e nem aquece Só quer bottles não liguece Aquece Não é só que os nós nos veja Aquece 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 O ódio e nem aquece